A Manuela já fazia sessões de terapia no consultório. No começo, estranhou o atendimento à distância. Eu fiquei assim, sem saber por onde eu começava. A psicóloga teve que ir dando aquela instigada. Só que hoje eu já consigo me soltar mais. Hoje eu já consigo, de fato, conversar. Não pensando que eu tô com uma amiga no telefone, mas pensando que eu tô com a minha terapeuta no telefone, que eu posso me abrir com ela. A terapia online já era liberada no Brasil desde 2018. Mas antes dessa pandemia de coronavírus, não tinha boa adesão. Agora que as pessoas não podem sair de casa, se tornou um recurso necessário. Ainda mais num momento em que estamos todos à beira de um surto. Você, Manuela, já surtou ou tá quase? Já tive quase. É normal, diz essa psicóloga. O medo, o isolamento, a insegurança são gatilhos pra ansiedade, até pra crises de pânico, depressão. A terapia online é uma ferramenta de apoio pra não deixar o paciente sozinho. Muita insegurança sobre o futuro, né? O cenário atual, a progressão de como que ele vai... O que vai acontecer no futuro, né? Muita ansiedade a respeito disso. E vários âmbitos da vida. Os alunos estão preocupados sobre como que vai ser o ano letivo, o Enem. Os profissionais preocupados, se eles vão voltar ao trabalho, se vai ter a garantia da continuidade do emprego. Então, por várias demandas, e essas demandas, elas podem culminar em doenças mentais, como as encadeadas por ansiedade e a depressão. Buscar reduzir a exposição às notícias ruins, ocupar a mente com atividades diversas, como um livro, música, filmes, cursos online, um jogo em família. Manter o pensamento positivo, tendo ciência de que está fazendo a parte que lhe cabe, e que não temos controle sobre tudo e todos. Pensar no futuro de forma moderada e fazer planos positivos e prazerosos. Estabelecer uma rotina agradável para o seu dia. Manter os cuidados pessoais. Se arrumar mesmo para ficar em casa. E usar a tecnologia para se conectar com as pessoas. O isolamento é físico e não emocional. Essas são boas saídas. Se mesmo assim não for suficiente, busque ajuda profissional, mesmo que pela tela do computador. Para você poder saber o psicólogo e a psicóloga que está atendendo online, você tem que entrar no site do Conselho Federal, lá no EPSI, e clicar para ver se essa pessoa realmente está inscrita no Conselho. Então é muito importante esse momento que você está vivendo, se você está com essa angústia, com esse medo, é importante você procurar um psicólogo, uma psicóloga realmente que esteja dentro desses padrões éticos.